Meditação diária, mais poderoso que palavras, 10 de setembro. Aprendemos que um simples abraço amigo pode fazer toda a diferença no mundo. Texto básico, p. 102. Talvez tenham havido momentos em nossa recuperação em que estivéssemos próximos de alguma pessoa que passava por uma grande dor. Lutamos com a pergunta, o que posso fazer para que ela se sinta melhor? Nos sentimos ansiosos e impotentes para aliviar seu sofrimento. Desejávamos ter mais experiência para partilhar, não sabíamos o que dizer. Mas, algumas vezes, a vida traz feridas que não podem ser aliviadas mesmo com palavras mais sinceras. Palavras nunca podem expressar tudo o que queremos dizer. Quando nossos mais profundos sentimentos de compaixão estão envolvidos, a linguagem falada é insuficiente para alcançar uma alma ferida. Apenas o toque de um poder superior pode curar uma ferida do espírito. Quando aqueles que amamos estão sofrendo, simplesmente estar presente talvez seja a maior demonstração de compaixão que podemos oferecer. Podemos estar seguros de que um poder superior amoroso está trabalhando duro na cura do espírito. Nossa única responsabilidade é estar lá. Nossa presença, um abraço amoroso, um ouvido solidário, irão certamente expressar melhor do que meras palavras a profundidade dos nossos sentimentos e alcançarão melhor o coração de um ser humano que sofre. Só por hoje, vou oferecer minha presença, um abraço e um ouvido solidário a alguém que amo. Amém.